Hoje, quem não investe em ideias sustentáveis acaba impactando uma imagem negativa em um mercado tão competitivo. Economizamos 50% do que seria gasto se fosse com a madeira, um IP ou outro tipo de madeira. Comecei a mudar completamente o meu estilo de vida, né? E aí eu parei de ir na farmácia e comecei a vir para o ecomercado. Quando a gente vai analisar do ponto de vista do consumidor, a gente percebe que há grupos de consumo, de consumidores, que têm exigido isso. Então, essa variável de ser ambientalmente correto, de ser socialmente justo, faz parte das exigências que esse grupo faz às empresas. O meio ambiente por inteiro foi conhecer a história do Paulo, morador do Lago Oeste, zona rural que fica a cerca de 30 quilômetros da área central de Brasília. O Paulo é dentista e há sete anos decidiu morar em uma casa mais sustentável. Nosso passeio começa pelo quintal, uma palhoça bem agradável, telhado de palha, estrutura e móveis de eucalipto, daqueles resistentes. Na verdade, a principal matéria-prima aqui é a madeira de eucalipto. Quer ver só? Quando a gente entra na Casa do Paulo, a primeira coisa que se observa é a decoração bem rústica, realmente bastante diferente. Olha só. Aqui na sala, a gente tem uma mesa de centro, cadeiras que foram feitas com eucalipto. A gente passeando um pouco mais aqui, a gente observa que essa decoração da parede, vamos mostrar para você, essa decoração foi feita com artesanato indígena. No caso, cipó e palha que são as principais matérias-primas. Aqui na mesa de centro também, olha só a quantidade de materiais. Vamos conversar com o Paulo para explicar para a gente quando você começou a trazer para dentro de casa esse tipo de material. A gente começou quando chegamos aqui na chacra, tinha muito eucalipto plantado. O terreno é muito úmido, mas estava muito seco por conta do eucalipto que foi plantado para secar um pouco o terreno. E o nosso pensamento era o inverso, era de trazer para reflorestar uma parte da chacra e esse eucalipto ia ser desperdiçado, a gente ia tirar e aí veio a ideia de utilizar, porque eu já conhecia também o uso de móveis artesanais. A sensação que a gente tem aqui é que tudo que a gente olha parece que foi feito de algum material sustentável. Isso aqui, por exemplo, o que significa isso? O que é isso? Isso aqui é um, na verdade, é da minha filha, a Nanda, ela fez muito tempo um ateliê, ateliê Angico, onde utilizam também esses muitos materiais para trabalhar a arte com as crianças, trabalhar as questões mais autossustentáveis. Na cozinha, o armário foi feito de eucalipto, o armário dos livros também. O interessante é que você disse para a gente que, na verdade, são materiais que são reaproveitados, né, Paulo? É, isso aqui, na verdade, é porque eu fiz muito tempo um trabalho em áreas indígenas, é um tema que sempre foi muito forte para mim. Então, eu trago, eu gosto de ter em casa, eu gosto de estar exposto, eu gosto de falar disso até para as pessoas que não conhecem, né? Assim, tem muita coisa que eu aprendi quando estava com os índios. Esse pessoal aqui, na verdade, é um grupo de índio Yanomami, que eu trabalhei na Amazônia. Então, como você falou, a base da matéria-prima que eles usam bastante lá é cipó, é algodão, é palha, né? Então, eu acho que é uma forma que eles têm de ter uso. Para nós, a gente coloca como artesanato, mas para eles, isso aqui são utensílios, né? São utensílios que eles usam no dia a dia. Olha só, na escada aqui da casa do Paulo, essa parte de baixo aqui, Paulo, pode chegar um pouco mais perto da gente? Isso aqui também é eucalipto, né? É, essa parte toda aqui foi feita para aproveitamento do espaço. A gente fazia uma escada só para ir para o mezanino, mas todo esse bloco aqui foi pensado, utilizando também a matéria, né? Matéria-prima do eucalipto, com esse mesmo artista. A gente pensou em prateleiras, aí pensamos para utilizar o espaço como armário mesmo, né? Tem prateleiras dentro também. E aqui um guarda-roupas, assim, que aproveita o espaço para entrar nos quartos. São tantas coisas para a gente mostrar que fica até difícil da gente se organizar aqui dentro da casa dele. Dá só uma olhada, nesse pilar aqui, essa estrutura, ela também é feita de eucalipto, né, Paulo? É diferente, a gente está no meio da sala e olhando para essa tora aqui, para essa madeira, né? É, isso aqui é a intenção, até a gente fez uma reforma, existia uma parede, né? E, inclusive, o arquiteto nos avisou que não precisaria ter algo para sustentar. Mas, como eu também tenho a ideia, a gente usa muitas redes, né? E as peças eram, eram, tinha os troncos aqui, a gente usou como uma, mais decorativo mesmo, né? O tronco de eucalipto para sustentar, inclusive, o telhado. E funcionou muito bem. E a gente foge um pouco dessa questão que tudo que precisa a gente tem que comprar, né? Quando você olhar em volta aqui, eu quase não compro muita coisa que meus colegas que tem chacra compram. Então, eu procuro, vejo por aí, eu tenho. Tem, às vezes, uma cerca que estava velha jogada, eu uso esse arame para fazer uma outra coisa. Então, tem esse princípio. Tá certo, Paulo, essa é a sua contribuição. E vamos concordar, a casa fica bonita mesmo. Um exemplo que une criatividade e sustentabilidade. Eu acho interessante, né, que se propague mesmo o uso, né, de produtos, de recursos naturais sustentáveis, né? Para que a gente não estimule tanto as pessoas a, a, a compra, né? A compra do que você poderia produzir, você poderia criar. Eu gosto dessa prática. Mesmo em um presente que eu combino com a minha filha, a gente fala, o aniversário, a gente pensa aqui, o que a gente pode fazer para levar? Eu acho que é o, é a consciência, né? De repente, em cada lugar, cada um vai fazer de um jeito. A mesma preocupação tem o Rainer, que é dono desse restaurante em Águas Claras, cidade do Distrito Federal. A nossa equipe foi conferir de perto cada detalhe. O restaurante foi inaugurado há dois meses e toda a decoração sustentável. As paredes feitas de uma madeira reciclável, OSB multiuso. As prateleiras e o teto feitos com caixas de vinho que seriam descartadas. E não é que ficou bonito mesmo? Nós construímos aqui dentro de Águas Claras um mercado municipal mesmo, um mercado com as grandes caras de casarões antigos, da Bahia, do interior de Minas Gerais. E aí nós conseguimos trazer tudo isso para cá, com estrutura interna, externa, com produtos de interior, produtos delicatessen. Então, acho que a ideia ficou bacana. No banheiro, a parede também foi decorada com pedras de obras. O resultado dispensa comentários. Ambiente aconchegante, sustentável e econômico. O dono conta que a economia com esses produtos diminuiu as despesas em torno de 50%. Economizamos 50% do que seria gasto se fosse com a madeira, um IP ou outro tipo de madeira. E veja no próximo bloco. O primeiro é com o mercado do Brasil. Tudo é sustentável. Atualmente a gente conta com mais de 6 mil itens, né, nossas gôndolas. Então a ideia é oferecer um... Justamente o que o mercado oferece, só que com menos química, uma coisa mais natural, sem agrotóxicos. Até cosmético vegano tem por lá. E veja como o mercado de decoração de festas se readaptou às mudanças sustentáveis. Esperamos você. Não saia daí. Imagina entrar em um mercado com produtos sustentáveis, orgânicos e veganos. Isso existe? Não só existe, como é repleto de clientes que gostam de boas ideias. Ideias que diminuem o impacto negativo no meio ambiente e melhoram a qualidade de vida. O comércio pioneiro no Brasil fica em Brasília. Está em pleno funcionamento há 10 anos. Mas o boom começou dois anos atrás. A ideia é justamente oferecer o maior leque possível de produtos. Atualmente a gente conta com mais de 6 mil itens, né, nossas gôndolas. Então a ideia é oferecer um... Justamente o que o mercado oferece, só que com menos química, uma coisa mais natural, sem agrotóxicos, livres de aditivos químicos, né. Então muitos conservantes, corantes, que a indústria alimentícia coloca nos produtos hoje, a gente não deixa entrar aqui nas nossas gôndolas. Então a ideia é justamente uma alternativa para produtos saudáveis e que a pessoa possa encontrar tudo aqui que ela tenha em casa, né, que ela usa em casa. Uma volta pelo mercado e olha só quanta coisa bacana. Hortifruti 100% orgânico. Produtos sem glúten, lactose, açúcar. Chás que trazem muita ciência e saúde. Novos hábitos de vida. A gente percebe isso, um crescimento vertiginoso nos últimos 4, 5 anos. A preocupação das pessoas com o meio ambiente, com a água, né, com... Porque, querendo ou não, a forma de produção vai influenciar na água, né, na qualidade, no consumo e toda essa questão ambiental mesmo. Então a gente percebe um crescimento das pessoas, do interesse das pessoas, né. O mercado oferece uma quantidade enorme de variedades que desperta a atenção dos consumidores. Muita gente que vem pela primeira vez acaba voltando outras vezes na curiosidade de conhecer outros produtos. Olha só que interessante. Aqui nessa área dos cosméticos, quase todos os produtos são feitos sem insumos químicos. Olha só, essa loção hidratante, por exemplo, de Copaíba, tem 86,4% de insumos orgânicos rastreados. Ou seja, a pessoa que está usando o creme está fazendo bem ao meio ambiente e também à própria saúde. Nada de chumbo, alumínio, corantes e outros componentes nocivos ao homem e ao planeta. É muito mais gratificante, na verdade, quando a gente ouve histórias de pessoas que tiveram uma melhora na saúde dela por começar a consumir alguns produtos da loja, né. Principalmente algumas coisas que a gente tem específicas realmente para a parte de flora intestinal, na parte mais da nutrição funcional, né. Então, é muito mais gratificante ver realmente a melhoria na qualidade de vida das pessoas. E, consequentemente, é claro, uma melhoria na qualidade da nossa flora, da nossa fauna, né. Flávia é cliente do Ecomercado há dois anos. Tudo começou quando descobriu que tinha intolerância a alguns alimentos. Aí teve que criar alternativas. Nossa, mas eu achava tão mais caro, né. Eu comprava no mercado muito mais barato, minha compra ficou mais cara. Mas aí eu comecei a mudar completamente o meu estilo de vida, né. E aí eu parei de ir na farmácia e comecei a vir para o Ecomercado. Então, isso, para mim, ficou muito melhor. Eu prefiro investir do que ficar comprando medicamento. Se você começa a estudar fundo, que cada um desses componentes vão me trazer futuramente. Porque agora, enquanto a gente é jovem, não dá para se sentir muito. Mas, futuramente, eu tenho certeza que eu vou ficar bem feliz da escolha que eu fiz. Em pouco tempo, descobriu uma nova Flávia. Consumidora consciente e disposta a pagar um pouco mais em troca de produtos sustentáveis. De tudo um pouco. Alimentação, produtos de limpeza e até mesmo cosméticos. Na época que eu gravidei, eu já fazia o uso do shampoo e do condicionador e sabonete daqui. Mas, de vez em quando, eu comprava no mercado. Com a gravidez, ficou zero. Então, desde base e esmalte, que eu compro aqui também, que é livre de tolueno e outros produtos que são petróleo, que tem tudo. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais e perceber que a gente é bem enganado, né. E aí, então, ficou tudo. Ficou shampoo, condicionador, sabonete, esmalte. Aqui eles têm base também. Aí eu comecei a investir em maquiagem. Aí foi difícil, porque é mais caro. Então, eu fui trocando aos poucos. Então, eu comprava um rímel, um lápis de olho. E hoje eu consigo. Eu não sou de maquiar muito, mas eu tenho todos os produtos. Mas a maioria também é vegano. Respeita um pouco também os animais. Uma coisa que eu achei maravilhosa e não paro de usar, pago mais caro mesmo, mas é o desodorante. O desodorante sem alumínio é muito bom. Aí, quando eu comecei a estudar sobre o alumínio, pasta de dente também, eu esqueci de falar, mas eu uso pasta de dente sem flor, que também é daqui. Então, você começa a mudar. Então, hoje em dia, isso já é, para mim, muito normal. A normal é eu indo. Por isso que minhas compras são feitas aqui, porque no mercado comum, eu não encontro esses produtos, que já fazem parte da minha vida já. Usem alternativas caseiras, assim. Não os produtos que você compra de fábricas clandestinas, mas produtos caseiros, acessíveis. O sabão de coco, como o sabão que utiliza o óleo reciclado, como o vinagre, bicarbonato de sódio, até o álcool etílogo, que não é bem caseiro. Mas são menos agressivos ao meio ambiente, são totalmente biodegradáveis, são menos alergênicos, menos irritantes. Então, essas opções, hoje, para mim, são as mais interessantes. Porém, são mais trabalhosas. E, em relação ao que a gente quer como menos trabalhoso, é mais interessante utilizar esses produtos biodegradáveis e, principalmente, os refis. Que você não precise comprar novos frascos e estar evitando o lançamento de novos frascos no ambiente é melhor. E não para por aí. A ideia do consumo sustentável tem dado tão certo que chegou em outro ramo dos negócios, o de decoração de festas. Olha que mesa de jantar mais linda! O conceito de sustentabilidade tem despertado a atenção do mercado de produção de eventos. E não tem como negar, é de encher os olhos. Essa mesa, que poderia ser usada num casamento ao ar livre, conta com vários itens da natureza. A mesa é de madeira de demolição. Aqui tem flores, bambu e até mesmo uma garrafa de vinho, que certamente iria diretamente para o lixo, foi usada como item de decoração. Nós tentamos aproveitar o máximo possível de materiais alternativos, que são descartados, que vão para a natureza danificar o meio ambiente. Então a gente tenta trazer todo esse material, transformar o luxo, o lixo no luxo. Então, por exemplo, utilizamos garrafas, galhos secos, vasos de cimento, bambu, palha, flores desidratadas, flores secas. A gente transforma, a gente cria os elementos. O Rogério é o decorador responsável da empresa. Ele conta que tudo começou com o pedido de um cliente. Não parou mais. Está em voga. É algo que a gente está vendo aí, a degradação da natureza. E a gente tem que deixar algo para os nossos futuros, futuros filhos. Por quê? Porque não é só você fazer o seu presente momento, a sua festa. Mas você tem que ver o dano que isso vai provocar depois na natureza, com o excesso de lixo, de materiais plásticos. Coisas que vão passar anos e anos e anos para serem dissolvidos pela natureza. Então a gente tenta, as empresas, principalmente grandes bancos, que nós trabalhamos com grandes bancos, com grandes empresas aqui no mercado de Brasília. Eles estão visando isso, principalmente para mostrar que eles estão unificados, principalmente o nosso problema de água. Então nós estamos trabalhando aí, estamos agora com um projeto já para ser feito, uma empresa grande aqui de Brasília. Nós vamos trabalhar só a nível de água. Agora, o decorador só pensa de forma sustentável. Gosta de aproveitar cada espaço, cada produto. Imaginação que parece não ter fim. No Aboldas, nós trabalhamos uma árvore, que nós tínhamos no local. E colocamos diversos cordões de rami com papeletes, onde os convidados escreviam mensagem para o casal de felicitações. E eram presos na árvore com vidrinhos reaproveitados, com velas, para decorar a própria árvore. Então cada cliente que chegava fazia uma mensagem de felicitações para o casal e ia prendendo nessa árvore. Nós trabalhamos com marcar os canapés e doces, nós trabalhamos com os fundos das latinhas, fizemos identificadores de pratos. Trabalhamos também com a própria luminária, fizemos umas luminárias de bandeja feita com a sobra da lata de refrigerante. Nós cortamos as latinhas e fizemos um formato de flor. Colocamos uma vela e prendemos a bandeja do garçom. E veja no próximo bloco, saiba quais os benefícios que as indústrias sustentáveis ganham do governo. E como o mercado verde pode te ajudar nos hábitos saudáveis. Nós precisamos de informações, nós precisamos de um consumidor mais cidadão, nós precisamos de uma empresa mais responsável e eu acredito que essa é a tendência. É daqui a pouco, esperamos você. No começo do programa mostramos um exemplo de consumidor sustentável. No bloco anterior, o Mercado Verde. A empresa que decidiu vender produtos sustentáveis, desde limpeza a alimentos. Você viu também pessoas que não abrem mão desses produtos. A verdade é que quando a gente fala sobre mercado sustentável, existem dois lados. Tudo começa nas indústrias, na hora de fabricar os materiais. A gente tem um exemplo, talvez seja o mais didático, da construção de móveis, da produção de móveis. Então você tem a madeira, que é a matéria-prima principal para isso, ela é rastreada. Ou seja, você sabe que ela veio de plantações que são registradas, que tem certificação dentro do IBAMA e que os processos de produção dentro da indústria dos móveis emitem, tem menos impactos no meio ambiente e depois esses móveis vão para o mercado atender essa demanda com esse emblema de ambientalmente correto. Então, talvez o mais didático seja isso. Mas a gente encontra isso na construção civil, a gente encontra isso no vestuário, a gente vai encontrando isso em vários segmentos. Se parte das indústrias começaram a abrir os olhos na fabricação dos produtos, é porque o consumidor também mudou de comportamento. A sensação que se tem é que a cada dia as pessoas estão buscando um consumo mais consciente, sem prejudicar tanto a natureza. E isso é possível. Quando a gente vai analisar do ponto de vista do consumidor, a gente percebe que há grupos de consumo, de consumidores, que têm exigido isso. Então, essa variável de ser ambientalmente correto, de ser socialmente justo, faz parte das exigências que esse grupo faz às empresas. Então, as empresas têm se adaptado a esses grupos, a essa demanda. E provavelmente isso vai se contaminando, vai contaminando outros grupos. Isso acaba se generalizando. É isso que a gente espera. O especialista explica que o assunto começou a ser discutido há 24 anos na Rio 92. Os anos se passaram e esse segmento ganhou força. Mas ainda não é suficiente. Alexandre acredita que a tendência é que esse mercado avance muito. Eu acredito que a tendência é a maturidade, tanto da produção quanto do consumidor. Nós precisamos de informações, nós precisamos de um consumidor mais cidadão, nós precisamos de uma empresa mais responsável e eu acredito que essa é a tendência. Eu acho que o mercado externo já demonstrou que isso é uma tendência e provavelmente, obviamente, eu acredito que o Brasil vai seguir isso aí. E para atender a legislação ambiental, muitas empresas vêm investindo pesado em soluções, até mesmo tecnológicas, para diminuir os impactos negativos na produção dos produtos. Hoje, quem não investe em ideias sustentáveis, acaba impactando uma imagem negativa em um mercado tão competitivo. O Brasil já mostra bons números. O nosso país é o quarto no ranking mundial de edifícios verdes. Já são mais de 50 edifícios com certificados. E mais de 500 em processo de certificação. Pequenas empresas investem na criação de produtos e serviços, o que também desperta o cuidado com a legislação ambiental. Este advogado, especialista na área ambiental, esclarece que além do objetivo de vendas das empresas, o governo também sentiu a necessidade de incentivar quem pensa de forma sustentável nos negócios. Além de uma preocupação de indologia etimológica com o meio ambiente, a produção em uma escala ambientalmente sustentável, economicamente falando, ao médio prazo e longo prazo, traduz em menores custos. A diminuição de custos com passivos ambientais, por exemplo, é algo que acaba favorecendo o Estado e a iniciativa privada. Então é uma corrente em que todos ganham, inclusive protegendo as presentes e futuras gerações. Mas é preciso mais cuidado em investimento e fiscalização. Muitas vezes os procedimentos ambientalmente sustentáveis, por serem menos difundidos ou mais caros, acabam tornando o empresário escravo de um custo maior. Então, se o Estado, se o município, se a União, cada um na sua competência relativa a determinado imposto, que é tributado em cima de um serviço ou produto, puder equilibrar a balança, você vai incentivar a busca dos empresários por soluções ambientalmente corretas. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Para assistir a este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Envie também uma sugestão de pauta. O nosso e-mail é meioambienteporinteiro.stf.jus.br Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto